Salve, salve povo do bem Beleza? Celso Fará do Canil de Bulli Fará Bom, tô aqui na Amatilha aqui E... Pra complementar O vídeo que eu fiz Que veio aí a seguir Que foi sobre a A gestação Conturbada Que eu tive da Shield Ela Inexplicavelmente Eu tô em trabalho de parto E... Não era a data esperada Corremos com ela e tal Poderia ser Talvez alguma coisa Quando chegamos na doutora Isabela Na verdade não era trabalho de parto Ela estava abortando Estava abortando os filhotes E... Já tinha líquido verde Já estava... Muito brabo o negócio Consequência disso Nós... É... Não tivemos jeito A doutora Isabela Teve que abrir A... A Shield E... Eram... Seis filhotes Se eu não me engano E... Dois já mortos E... Três... Vivo Porém muito prematuro Bom... Estou gravando esse vídeo Hoje é na quinta-feira Isso foi na segunda Então eles estão hoje Com quatro dias de vida Ainda estão na incubadeira Na incubadora Está internado lá na doutora Isabela Eles Sendo cuidados por ela E por o doutor Lucas São amigos nossos aqui Parceiros do canil E os filhotes estão indo Eles sempre controlam muito ali A... A... A alimentação Tem que sondar eles e tal Quando eles começarem a pegar Aquela vontade de mamar A gente vai Já vão ter alta E vão consequentemente Vim pra casa Então eu fiquei meio que sem explicação Pra esse aborto Nós fizemos um... Um... Um teste chamado... É... Dx Dx4 4Dx Se não me engano Até gravei um pedacinho dele aí Também vocês vão ver Pra... Que é... Pra doença do carrapato E deu negativo Mesmo assim fizemos o exame de sangue dela Deve chegar já esses dias Pra tentar justificar aí o... Esse... Esse... Esse aborto espontâneo É... As suspeitas são Que ela tava com uma... Com um filhote Com a nasarca Tá? Esse que tá na... Na foto agora aqui Com a nasarca E o outro já tava morto Sem explicação Que não tem como fazer autópsia Mais nada e tal Então... É difícil, né? Nesse dia aí eu fiz bastante story no Instagram E no meu WhatsApp Galera que me segue também lá no Insta Acompanhou tudo Aí vocês do canal Estão vendo só agora Aproveitando Se vocês puderem Escrever lá no meu Instagram Acabam vocês vendo Um dia a dia também Mais Em tempo real E... Inexplicavelmente Tem líquido Nos cachorros Lá nos Estados Unidos Chama de water baby Beber d'água e tal, né? Que nasce assim Acontece em vez em quando A causa Em livros Em faculdade Lugar nenhum Explica O que que se desenvolve Uma... É... Uma... Uma causa dessa Não tem explicação Infelizmente Pra nasarca Tratamento também Existe uma suspeita De que se você Identificar essa nasarca Com... Até os 40 dias 45 dias Do filhote Na... Na barriga da mãe Ele... Faz... Faz tratamento Com cefatrexona E... Já aconteceu De esse filhote Depois vir E não nascer Nenhum com a nasarca Agora Se dá certo Ou se não dá Bom... A literatura Ela não explica isso Não tem como Não é comprovado, né? É uma tese Pra tratamento Sem comprovação Científica E nem acadêmica, né? Que os próprios Veterinários Não... Não... Não conseguem Explicar isso Eu cheguei a fazer Um período de veterinária Na Unifeso Aqui em Teresópolis E no primeiro período Existia uma... Uma... Uma aula Que era só sobre pesquisas Pesquisas de zoonoses As zoonoses que... Que passavam pros humanos As que não passavam E tal E dentre essas pesquisas Que o meu grupo fez Foi sobre a nasarca E nós não conseguimos Muita informação Você tem uma ideia A informação maior Que nós fizemos Nesse trabalho Na época Foi com a própria Experiência do meu canil Porque... Não tem muita coisa Explicando A causa E efeito E tal Mas enfim É... Tô passando Só pra contar pra vocês A gente não pode Só contar a alegria, né? Tô aqui suando Pra caramba, ó Muito suor O pretinho tá derretendo Que tá um calor danado Mas... A gente não pode Só contar a alegria Também Nós vivemos de derrota Nós vivemos com a morte É... Canil é assim mesmo É assim mesmo A minha era Que eu esperava Muito Mas faz parte Aqui pro futuro Aí tá na mão de Deus Aí a gente tem A boa sorte novamente Tá bom, galera? E se Deus quiser Vai dar tudo certo Eu vou mostrar também Alguns casos de... De anasarca Eu filmei os filhotes Os fetos Pra vocês verem Como nasceu esse melo Nasceu horrível, galera Horrível O bicho não nasceu Feio O dobro do tamanho dos outros Gravei também Também filmei os filhotes Recém-nascidos Como estão Na incubadora Vou mostrar tudo pra vocês aí Tá bom? Se vocês puderem se inscrever No canal aí Dá uma força Vai ser... É... Bem-vindo Bom, não tenho certeza ainda O que houve Mas... Tivemos esses dois bebês aí juntos Que um é muito pequeno A diferença de tamanho Um pro outro Muito pequeno Esse que é o primeiro Que tava morto Já tava saindo já O líquido verde da mãe E esse é um que tava com a nagarca A nagarca Olha como é que ela é A nagarca é sinistra Só de óleo É do... Abortou aí Fiz a cesárea Pra tirar os outros Estão bem Prematura Mas nasceu Mas praticamente Sem pila Ali na face Complicado A doutora Isabela Vai sondar eles Vamos ver Tá na mão de Deus Glicose na veia É, vamos tomar Glicose na veia Colostrinho Vamos ver se vai Se Deus quiser Vai sobreviver Já tá na incubadora Caso da temperatura Bom, isso aqui é o 4DX É um teste rápido Que é feito Pra doença do carrapato Que foi feita na Shield Mas graças a Deus Deu negativo Que ela não tem Doença do carrapato Aí, esse é o sol ao vivo, hein B1, B2 e B3 Bananinha de pijama 1, 2 e 3 Galera que vem Seguindo meu canal aqui Lembra dessa ninhada aí, né Fábio Vittar Com Nurmagomedov Como é que eles já estão? Vou começar a entregar E... Tem alguns disponíveis ainda Agora eu vou começar Divulgar mais eles Que já estão seguros com vacina Aí eu fico mais Sossegado De... Começar Liberar eles, sabe? Estão grosso demais, olha Estão bons de boca Os cachorrinhos que comem bem Isso é... Bom demais, né? Tem a trilha lá que merne Dá vontade de ficar com ela Bem corretiva Machinho 1 Ei Aí, dona Vanessa Machinho 1 Olha a marcação no peito dele Dá pra ver bastante Está lindo Lindo, 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 lindo Ei, moleque Machinho número 2 Eita Mostra o peito dele aí, Aldinho Pra gente marcar bem o peito dele E ele tem uma mancha branca no pescoço, né Vê se ele fica em pé aí Esse safado Esse cão está cheio de medo Primeiro dia pisando no chão É assim mesmo Ei, moleque Ei Ei Machinho número 3 Tricola Mais branco Ei Ei, moleque Ei Aqui, ó Tricola 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 Estão tudo timidão Ei Tem uma outra manchinha do outro lado do rosto aí Vira pra cá pra mim ver Vira mais aí Não tem não Não tem não Só aqui, né O pirata mesmo Nesse olho daqui Pirata lindo dele O bicho é muito lindo Machinho, trilho, laque Ei Aqui, mano Ei Aqui, ó Aqui, ó Ó Aí Ei 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 Disponível Esse é o machinho número 4 Vai burro Pra burro Pra poder viajar Marcau, olha ela aí Ela tá cheia de medo cada guia só para ela, só para ser isso aqui é dela. Marcão vê ela que ele está ansioso lá para ela chegar já. É espoleta, neguinho. Espoleta, neguinho. Tu e tua filha aí está ferrada, velho, para cuidar dela, velho. É 220 volts, neguinho. Vocês vão se amarrar nela, ela é mó maneira, velho. Gente boa demais. É muito carinhosa, velho. Muito mesmo, neguinho. Desejo que ela traga muitas realizações aí para tua família aí, muita alegria para vocês. Vai dar tudo certo aí, se Deus quiser. Doutor Carlos, está aí Dom Bóris. Dom Bóris Fará. Vim aqui no caninho rapidinho, eu estava saindo, aí passei aqui, aparei para filmar logo o vagabundo para você ver ele. Está lindo, doutor. Deus a Deus. Ei. Ô, moleque. Ô, rapaz. Galera que vê o vídeo também no YouTube, esse aí não está disponível. Esse aí do meu amigo, doutor Carlos, lá de Mato Grosso, Sinop. Está engasgando ele, engasgou ele com a guia. Olha lá que dele é diferentasso a cor. Olha. Aqui. E aí, moleque. Eu vou atar depois, pai. Tá lindo, William Vamos preparar pra mandar já o teu moleque Menina Que foi, lindona Tá linda, 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 velho Você é da dona Jaqueline lá de São Paulo Terceira cadelinha que vai pra ela Tá, bicha linda Você lembra do vídeo anterior dela? Feminha que eu segurei, filha da Spring Blade Um detalhe é que ela não tem branco Ali no peito, deixa eu ver o peito dela Olha lá Filha do Nurmagomedov, olha que tridiferente É, velho Ela não tem branco ali, bem diferentaço Bem pequenininha Vou segurar ela aqui Vai ser a esposa do Mbappé Muito levada É linda, né? Eu sou suspeito de falar que eu sou apaixonado por ela Eu vou ficar com ela pra mim, por isso Cadelinha é bem compactazinha A evolução legal da mãe quando filhote Vamos ver Como é que ela vai ficar adulta, né? Vamos acompanhar aí Vocês vão Acompanhando ela aí Tem tudo pra ficar uma Cadelinha bem diferenciada Bem corretinha Usar prumo legal, muito boa de osso Movimentação perfeita já É aquilo que eu venho buscando devagarzinho, né? Vamos ver Essa daí beira Beira perfeição pra mim Focinho curto Sem ser muito abudogado, ó Vamos ver como é que ela vai ficar É adulta E sem branco no peito Que é o mais maneiro dela Só tem uma penugezinha branca ali Dá pra vocês verem aqui Nessa retazinha ali, ó Uma penugezinha branca Muito diferenciada Muita responsa Vamos que vamos Vou ver que de repente Até a hora de eu botar o vídeo no Eu já criei o nome dela Aí eu já boto aqui embaixo Pra vocês verem Vamos ver Que eu sou meio doido pra nome Vê se nesse meio tempo aí Bota o nome dela Eu sou meio doido pra não Tchau, tchau. Tchau, tchau.